Olá amigos, boa tarde, estamos aqui no 21 para acompanhar mais um campeonato aqui na sede do 21. Dessa vez agora Salgado enfrenta a seleção de casa aí, a seleção aí do 21, né, e a escalação, a gente já chegou um pouco atrasado aí, mas a gente vai mostrar para vocês aí essa grande partida de futebol envolvendo a equipe do Salgado versus a equipe do 21. E a bola já está rolando, a equipe do Salgado vem com goleiro Dilon, número 2 Eli, número 4 Rai, número 5 Pacaia, vem com a número 6 Gustavo, 17 Acaio, Caio, 8 Buda, número 10 Danilo, a 7 Guilherme e o camisa número 13 Vandinho, essa é a equipe do Salgado. A equipe do 21 vem com Ramon é o goleiro, número 2 Ricardo, número 13 Titã, número 3 Bedeu, vem com a número 15 Lucimar, número 5 Darley, com a número 8 Marcelo, 10 Valdemir, 9 Giló e o camisa número 11 Danilo. E aí para você, já a transmissão aí dessa partida de futebol, esse grande torneio aqui na sede do 21. E aí uma luta ali no meio do campo, uma briga, escorrega o jogador da equipe do 21. E a bola já nos pés da equipe do 21. Vai tocando a bola, vai tentando sair, chega a marcação dura ali de carrinho, Buda, camisa número 8, para tomar essa bola. E a bola volta de novo, sinaliza ali a arbitragem que foi falta. Vai tocando a bola a equipe do 21. Vai tentando aproximar, tentou inverter a bola ali na lateral. E aí um chutão vai saindo aqui, pela lateral esquerda. É lateral para a equipe do 21. Início de jogo aí, Alex. Início de jogo. E aí, qual a sua análise aí para esse início de jogo? Esse grande torneio aqui na sede do 21. Está um jogo bem jogado, né? As duas equipes estão indo para cima, estão chegando junto. Não está aquele jogo morno, jogo ruim, né? Vamos dizer assim, né? E vamos ver mais para frente, né? O que vai acontecer. Quem vai sair vitorioso. É isso aí, Alex. E lembrando você que nós temos aí os nossos patrocinadores aí, o grande tonho do mercado Abnese, aqui no Salgado, né? Aqui próximo do 21, no Salgado. E aí, com várias promoções aí para você. Olha aí, de cabeça! A bola resvala na trave e voltou. E é gol! Gol! Para a equipe do 21. Abre o marcador aqui. Tem um toquinho no canto ali. A bola, um cruzamento para dentro da área, um toque de cabeça. A bola resvala na trave e volta. E a equipe do 21 abre o marcador, faz o primeiro gol aqui. na equipe do Salgado. Primeiro gol. Ficam ali as reclamações ali, mas... A bola tocou na trave ali, né? Resvalou. Resvalou ali no zagueirão. A bola chega só jogador ali da equipe do 21 para fazer o primeiro gol aí. Para abrir o marcador. Vai tocando agora a equipe do Salgado. Deu um chutão para frente. Fica fácil ali, dá um toquinho de cabeça a equipe do 21. O jogador do 21. Belo drible. Está ali no setor do meio campo. Tenta passar ali, se atrapalha um pouco a volta à bola. Vai tocando a equipe do 21 que faz o gol que abre o marcador faz o primeiro gol aqui contra o time do Salgado. Grande torneio aqui na na sede do 21. Lembrando você que chegamos um pouco atrasado aí não podemos não conseguimos mostrar o início do jogo, mas está aí para você. Aí deu um empurrão ali foi falta. a falta ali o camisa número 8 Buda, né que fez a falta. E agora tem bola lá para dentro da área tem perigo tem perigo lá na área da equipe do Salgado. quem vai cobrar essa bola aí é o camisa número 7 e aí a bola para dentro da área já está paralisada vai tentar abrir achar o contra-ataque ali mas não conseguiu volta de novo o juizão mandou voltar então olha aí agora a bola vai cair aqui quase acerta no câmera e é lateral para a equipe do Salgado toque de cabeça escorou camisa número 6 da equipe do Salgado era o Gustavo e ali tem falta confirmada ali a falta a reclamação aqui do técnico da equipe do Salgado e já pediu o cartão amarelo vai jogar essa bola lá para dentro da área fica ali a marcação da defesa aí da equipe do 21 e já tem bola para dentro já vai jogar bola lá para dentro da área vai se aproximando jogadores de maior estatura e tem perigo agora sim preparou para a cobrança cobrou direto a bola sai para flinha de fundo é apenas tiro de meta aí para a equipe do 21 cobrar o jogador tem que ter preparo para jogar aqui nessa questão da temperatura né Alex muito quente hoje aqui aqui na sede do 21 e tem que ter muito preparo para estar jogando essa partida de futebol porque está muito quente né não rapaz está demais calor aqui o cara tem que ter muito preparo fisa com medo porque não é qualquer jogador que joga aqui não positivo é muita quintura né ali já se já começa ali uma certa discussão ali na área tem escanteio tem escanteio aí fica uma reclamação aqui da comissão técnica da equipe do Salgado e tem cruzamento para a área tem escanteio para a equipe do 21 já pede a bola ali que sumiu o jogo fica parado e aí a demora para repor a bola de novo agora sim vai cobrar o escanteio tem escanteio para a equipe do 21 a marcação lá os jogadores se marcando dentro da área vai preparar para a cobrança tem perigo aí pode chegar o segundo gol cruzamento para a área sobe todo mundo a bola passa por todo mundo vai sair lá na lateral direita da equipe do Salgado lateral para a equipe do Salgado já cobrou lateral cobrou muito mal lateral volta de novo jogador da equipe do 21 jogou essa bola para a lateral tem mais outra posse aí de bola para a equipe do Salgado vai tentando avançar vai tentando chegar aí o gol de empate a bola passa ali deu um toquinho de cabeça passou sobrou aqui na lateral esquerda da equipe do Salgado olha o cruzamento tentou passar ali não conseguiu a bola sai para o Leandro de fundo tiro de meta para a equipe do 21 vai tocando a equipe do 21 deu um chutão para frente o camisa número 10 Danilo estourou lá para frente e aí o jogo fica parado mais uma vez tiro de meta para a equipe do 21 goleirão deixou para o zagueirão cobrar o tiro de meta a bola sai agora na posse de bola a equipe do Salgado vai tocando a bola a equipe do Salgado está no camisa número 6 aqui o Gustavo toca aqui na lateral esquerda e caiu aqui na lateral esquerda falta 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 em cima do do camisa número 10 o Danilo que tentou passar ali uma falta feia chegou de carrinho imediatamente o árbitro sinalizou a falta e o camisa número 4 vai jogar essa bola lá para dentro da área vai jogar a bola lá para dentro da área será que chega só escora de cabeça ali o jogador do 21 vai tentar ligar o contra-ataque tentou fazer a proteção chega a marcação forte da equipe do Salgado e aí outro toque tentou a tabela vai tentar chegar avançou chega 2 na marcação a bola sai para a linha de fundo tiro de meta para a equipe do Salgado jogo duro né e aí vai Dilon cobrar o tiro de meta chegou ali forte ali o camisa número 15 da equipe do Salgado outro lateral mais um lateral para a equipe do 21 já cobrou lateral chega aqui escorou aqui o Buda né deu um toque na bola se antecipou ali para tentar atirar mas a bola está nos pés da equipe do 21 chega mais duro ali o camisa número 7 da equipe do Salgado Guilherme volta de novo lateral mais um lateral vários laterais nesse nesse primeiro primeiro tempo um jogo um jogo um pouco sem muita emoção nesse primeiro tempo foi agora há pouco saiu o segundo gol e ali uma briga uma briga ali uma briga na bola chegou duro ali está um jogador machucado da equipe do Salgado chega ali o juiz para ver o hábito para ver o que foi que aconteceu ele está sentindo muitas dores ali e está caído próximo ali a lateral esquerda do campo de ataque da equipe do Salgado E aí pessoal estamos aí na transmissão desse evento futebolístico aqui no campo do 21 na série do 21 para acompanhar Salgado vs 21 21 vs Salgado Buda vai jogar a bola lá para dentro da área jogou a bola passa o goleiro acompanhou e aí está aí gol 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 da equipe do Salgado fazendo o segundo gol o Salgado faz o segundo gol na equipe do 21 num vacilo ali do goleirão o goleiro não achou nada a bola jogada para a área o goleiro tentou ir nela mas foi mais esperto ali o jogador do Salgado e testou a bola e ficou fácil aí para fazer o segundo gol dois para a equipe do Salgado um para a equipe do 21 estamos quase se aproximando do fim do primeiro tempo aí um calor muito forte aqui no campo do 21 muito quente e é preciso aí sempre os jogadores aí está se hidratando muito quente mesmo e a bola mais uma vez some dois para a equipe do Salgado um para a equipe do 21 então a equipe do 21 toma o segundo gol agora dois para a equipe do Salgado um para a equipe do 21 isso 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 então Rodrigo eles tentaram tentaram que o Salgado chegando até que conseguiram na existência na garra mas com a dificuldade que o campo tem que é um campo o campo não está muito legal e também a quintura também é preciso os jogadores se esforçarem mais e cansa mais o desgaste físico é bem maior isso isso todo totalmente vamos dizer assim é um terrão não é nem um campo gramado um terrão o solo acaba esquentando mais dando mais dificuldade jogador cansando mais rápido mas vamos lá esperar que seja um bom jogo é isso aí vamos lá a bola volta para a equipe nos pés da equipe do 21 que vai tentando avançar vai tentando driblar chega ali a marcação a equipe do 21 agora chutou chutou um bico da chuteira ali a bola não chegou até o gol bom domínio chegou mais rápido que ele ali a marcação e a bola ali está na lateral esquerda do campo de defesa da equipe do 21 vai tocando a equipe do Salgado camisa número 13 dá um 13 dá um toque vandinho dá um toquinho ali para tentar tirar da marcação volta a bola no campo de defesa da equipe do Salgado e aí acaba o primeiro tempo um dois para a equipe do Salgado um para a equipe do 21 você viu aqui no campo aqui no campo do 21 aí está dois a um para a equipe do Salgado e aí já se prepara os jogadores para retornar o segundo tempo e começar esse jogo está ali Bagaceira grande Bagaceira machucando lá uma uma bomba atômica né ele vai saindo agora dá uma filmada em Bagaceira aqui surdo olha ele aí aí o técnico já reclamando mandou que marcasse direito aí porque houve umas faltas aí muito duras no primeiro no primeiro tempo né jogadores aí da equipe do Salgado se machucou um jogador aí se machucou né teve uma falta muito dura aí e aí cobra a comissão técnica aí a falta a falta em cima do jogador da equipe do Salgado vai começar aí o segundo tempo segundo tempo aqui na sede do 21 já se prepara a bola ali está no meio campo já sai para o segundo tempo rola a bola a equipe do 21 já começa a tocar a bola ali camisa número 5 da equipe do 21 é o Darley que está com ela tenta escapar da marcação chega dura a marcação ali para tentar tomar a bola tira a bola de lá outro toca de bola a bola fica quicando ali no campo de ataque da equipe do Salgado outro toque de cabeça esticou o pé ali domina ela o camisa número 5 da equipe do Salgado é o Pacaia né vai sair na equipe do 21 camisa número 10 da equipe do 21 é o Valmi Valdemir chutão ali do zagueirão da equipe do 21 que a bola fica no meio campo vai agora com ela está com ela dominada a equipe do Salgado chutão para frente bola quica fica aquela briga ali no campo de defesa da equipe do Salgado será que ele cruza vai tentar cruzar essa bola lá para dentro da área tem um chutão escora de cabeça ali o camisa número 3 da equipe do Dedeu da equipe do 21 lembrando você que esse grande evento aqui futebolístico tem oferecimento da pizzaria mãe pizzaria de mãe do grande Antônio o Ton popular Ton aí do mercado Abnese você aí que queira comer uma pizza é só ligar para o Ton e pedir sua pizza aí na na sua residência entrega em qualquer lugar vai jogar essa bola lá para a área equipe do 21 sai o goleirão no primeiro tempo o goleirão vacilou ali tomou um gol quase num lance igual a esse toque de cabeça chega Buda ali camisa número 3 da equipe Bedeu que toca ela vai tocando a bola vai tentando sair equipe do 21 livrou da marcação vai sair o goleiro tranquilamente para pegar e fazer a defesa goleirão faz ali uma cera mas sabe ele que que está no início do segundo tempo jogou a bola para frente toque de cabeça ali da equipe do 21 camisa número 3 da equipe do 21 é o Bedeu que estava ali na marcação sobra a bola para a camisa número 10 Valdemir e aí jogo parado mais uma vez sinaliza falta ali o o árbitro e ali fica a reclamação ali dos jogadores da equipe do 21 estamos aqui com o Tigrão também né ele que é um ele que é o cara aí que que vem fazendo essas transmissões aí tem um canal também né precisamos aí da força da ajuda sua aí para que você se inscreva no nosso canal no canal do Tigrão aí e para a gente que a gente consiga né dar uma sempre estar levando para você na sua residência aí esses eventos aí de torneios né regionais aqui em Manoel Vitorina boa tarde Tigrão o que você tem a dizer aí desse grande evento aqui na sede do 21 boa tarde Rodrigo um abraço todos todos que assistem aí a TVI é sempre um prazer ter vocês aqui assistindo o jogo pois é a gente sempre junto aí levando o futebol futebol de campo para que você tenha acesso o amante do futebol importante Rodrigo e Alexandre aqui na câmera importante esse evento a gente observa que a quantidade de pessoas que estão aqui com suas barracas as pessoas que vêm prestigiar este evento muito importante gera economia e também um esporte a vida esporte a saúde e a gente não pode ficar sempre de fora a TVI sempre marcando presença neste grande evento é importante que as pessoas se inscrevam dão like é muito importante quero aproveitar e mandar um abraço meu amigo Ramon Ramon de Teixeira um dos grandes narradores também breve breve nos próximos eventos ele com certeza estará com a gente aqui junto com o Rodrigo com o Alexandre toda a equipe aí da TVI fazendo esse trabalho e é muito importante que você se inscreva está vindo aí Copa Intervale o pessoal já está se organizando com os atletas montando aí as equipes estaremos colados em todos os jogos da seleção de Manuel Vitorino para que quem não possa aí prestigiar possa acompanhar na sua casa assim como você está agora aqui assistindo esse jogo aqui esse torneio aqui no 21 quero mandar um abraço ao Alex um dos organizadores também meu amigo Tom Caveira muito obrigado e a TVI está sempre colado aqui Rodrigo é isso aí Robertão é um grande evento como o Robertão falou e tem falta agora para a equipe do 21 uma falta ali uma dividida de bola ali levou a pior o jogador da equipe do 21 mas tem falta sinalizada ali vai cobrar barreira montada olha o toque por cima o goleirão ficou só olhando ali a bola passar e uma falta perigosa e já tem já tem aqui uma sinalização aí do bandeira o que ele está sinalizando ali Alex o que o bandeirinho está sinalizando ali Alex substituição meu amigo substituição vai entrar quem sai quem aí é isso que eu estou de olho aqui daqui a pouco a gente passa informação aí de quem saiu de quem entrou aí mas saiu então o camisa número 14 da equipe do Salgado e foi o 14 da equipe do Salgado vai entrar o 14 na equipe do Salgado né então daqui a pouco a gente passa informações aí a respeito dessa substituição e aí tem tem tiro de meta aí para cobrar a equipe do 21 já vai cobrar a equipe do 21 tiro de meta cobrou então entrou o número 14 saiu o 7 o Guilherme da equipe do Salgado 14 daqui a pouquinho a gente pega o nome aí olha aí jogado a bola para dentro da área tirou de qualquer maneira aí a equipe do Salgado um toque de cabeça ali e agora será que ele alcança chega a marcação mais esperta ali o camisa número 3 Bedeu é o camisa número 3 toca aqui a bola para fora ele tentou toca ali para o camisa número 5 Darley Darley já cobra lateral a equipe do Salgado está nos pés do camisa número 3 que tentou jogar a bola para dentro da área é o Vandinho tentou jogar essa bola para dentro da área não conseguiu então a bola saiu para a linha de fundo é escanteio é escanteio para a equipe do Salgado não o juiz deu lateral lateral já a bola jogada para dentro da área mete o coco na bola tira ele lá o jogador da equipe do 21 a bola fica ainda na área da equipe do 21 no campo de defesa bola jogada para dentro da área se era a bola pingar ali poderia passar e jogar uma situação e deixar na situação boa a equipe do 21 aí uma bola mascada aqui na lateral Vandinho brigou ali escorregou falta falta Vandinho fica caído lá e aí os jogadores mandando Vandinho levantar Vandinho vacilou ali ficou caído camisa número 16 da equipe do 21 entrou camisa 18 eu pensei que era o 14 porque o calção está 14 mas a 2 já está 18 no lugar do 7 aí avança a equipe do Salgado e o chute sem direção nenhuma a bola sai para a linha de fundo tiro de meta para a equipe do 21 já começa aqui cair uma garoazinha né para refrescar aí porque a quintura aqui não está para brincadeira não muito quente e aí já cobrado o tiro de meta torto a bola sai pela lateral parece que ele não treinou não viu surdo fica querendo se aparecer aqui na câmera né apareceu abaixou aqui agora a bola chegou ali o camisa número 8 é o Buda é o Buda e agora a bola está nos pés da equipe do 21 chega Buda na marcação jogou a bola por cima na lateral escora ali ficou pedindo a falta a equipe do 21 limpou ali camisa número 10 tentou passar pelo segundo não conseguiu reclama muito ali a equipe do Salgado jogador da equipe do Salgado camisa número 10 vai com ela avançando pode cruzar para dentro da área preferiu aqui atrás tentou escapar não conseguiu olha que toque maravilhoso ali do Buda deu um toquinho ali tentou dar um chapéu e até que conseguiu mas foi bloqueado no meio do caminho ali foi falta e agora sim agora a coisa apertou agora já começa a garoa ficou um pouco mais forte eu estou aqui sem proteção nenhuma a câmera aqui sem proteção as pessoas já começam a se recolher mas o jogo permanece o jogo continua eu vou ficar debaixo de água mesmo e aí deu uma virada ali equipe do Salgado jogador da equipe do Salgado ali o camisa número 18 da equipe do Salgado é uma garoa meio passageira né porque o calor que estava fazendo aqui no início do primeiro no primeiro tempo aqui agora refrescou aí um balde de água fria né naquela quintura agora o negócio ficou bom só não pode molhar o papel aqui essa interrupção aí pessoal é pela chuva aqui né agora caiu aqui uma chuva a gente sem a proteção né e fica difícil mas eu vou levar o jogo aqui mesmo mesmo dessa forma aí vou tentar mostrar pra vocês aí futebol mostrar pra você a transmissão aí tá ali o meu cinegrafista ali Alex eu fico aqui debaixo da chuva mesmo e aí o camisa número 18 e eu não vou falar o nome agora pela situação do papel que tá aqui na minha mão e tá molhando entendeu aí eu tive de esconder o papel pra poder fazer essa transmissão pra poder narrar o jogo a equipe do 21 tá com ela dominada vai tentando escapar agora começa a ficar escorregadio aí o campo né o campo começa a ficar escorregadio e aí caiu um toró um toró inesperado né a gente não sabia que ia cair essa chuva aí e aí a bola sai pra lateral é lateral pra equipe do 21 deu uma amansada mais na garoa aí né daqui a pouquinho a gente volta aí a restabelecer de novo aí a posição da câmera o lugar onde nós estávamos aí fazendo a narração e aí a bola sai ali lateral pra equipe do 21 que tá perdendo de 2 a 1 pra equipe do Salgado falta falta ali na lateral direita do campo de ataque da equipe do 21 vai jogar essa bola pra dentro da área no início aí lembrando você que o goleirão deu um vacilo né essas bolas na área agora com a bola molhada fica mais difícil ainda e pode né ser surpreendido aí jogadores já se posicionam lá dentro da área jogadores da equipe do 21 pode empatar essa partida a bola já jogada na área sobe todo mundo sobe foi mais alto que ele ali rápido ali o jogador da equipe do Salgado pra afastar o perigo pra tirar essa bola de lá e a bola sai pra lateral lateral pra equipe do 21 vai cobrar o camisa número 3 o lateral marcação ali dura da equipe do Salgado tenta chegar o gol de empate a equipe do 21 vai tocando a bola a bola fica ali nos peitos ali do jogador da equipe do 21 agora a briga ali é feia será que escapa tentou lançar pra ninguém a bola vai saindo pra linha de fundo é apenas lateral foi tiro de meta aí pra equipe do Salgado pra equipe do 21 perdão vamos restabelecer onde nós estávamos aí filmando aqui no meio campo né o cinegrafista aí Alex já se posicionando na câmera no lugar e agora sim normalizado aí pra fazer a transmissão desse grande evento esse grande jogo aí envolvendo Salgado contra a equipe do 21 21 contra a equipe do Salgado um torneio vamos estar aí sempre né levando a você ao público ao telespectadores aí esse grande evento futebolístico sai com ela ali a equipe do Salgado chegou forte ali reclama muito os jogadores ali da equipe do Salgado fala que não houve a falta mas ele chegou chegou ali um pouco imprudente né fazendo um carrinho ali e acabou fazendo a falta ali do jogador do 21 toque ali de peito olha aí tentou escapar foi seguro falta e pode tomar cartão amarelo tomou o cartão amarelo o jogador da equipe do 21 ele ia escapar e ia achar ali uma avenida ali até chegar na no gol adversário aí tentar aí até ampliar o marcador porque ganha aí de 2 a 1 a equipe do Salgado a chuva já começa de novo o cinegrafista tem medo de água né já vai se afastando e é complicado vamos lá começou de novo né e aí eu queria até pedir aos espectadores uma compreensão aí né que infelizmente não é pela questão aí da do medo de água na realidade aí é a questão do equipamento aí pra que não mole né olha o chute no canto olha o golaço gol sem chance para o goleirão um chute de fora da área um golaço aí a bola no canto o goleirão foi mas não encontrou nada faz aí o terceiro gol a equipe do salgado deixando a equipe do 21 numa situação mais difícil ainda e aí agora vai partir pro desespero a equipe do 21 a equipe do 21 agora vai partir pro desespero toma o terceiro gol agora fica mais difícil não Alex fica um pouco agora o campo mais molhado vamos dizer assim vai estar escorregadio a bola vai correr um pouco mais e depende da situação o jogador pode até escorregar é e se machucar pois é pessoal grande evento futebolístico aqui na sede do 21 3 para a equipe do salgado 1 para a equipe do 21 praticamente aí fechou o caixão 3 a 1 vai colocar agora uma responsa maior nas costas dos jogadores da equipe do 21 a bola ali sai ali pra linha de fundo é tiro de meta de longe já cobrou tiro de meta curto ele tentou ali sair o jogador do salgado tentou ali surpreender tentar tomar aquela bola ali a equipe do 21 o jogador do 21 mas infelizmente aí não deu muito certo é tiro de meta mais uma vez Dylan vai cobrar o tiro de meta agora cobra longo o tiro de meta a bola fica no meio campo toque de cabeça escora ali jogador da equipe do 21 agora a bola jogada quem sabe olha o chute a bola passa por todo mundo tem mais cruzamento para a área olha o cruzamento chegou ali o Buda para interceptar e a bola sai para escanteio que vai cobrar agora a equipe do 21 um jogo que no primeiro tempo a equipe do 21 se mostrou melhor mas sendo surpreendida pelos gols da equipe do salgado os gols concretizados pela equipe do salgado porque futebol é aquela coisa se você não tentar se você tentar e você não ter êxito nas finalizações você pode ser surpreendido e perder futebol é como ditado é uma caixinha de surpresa toma o terceiro gol a equipe do 21 já se aproximando quase ao fim do segundo tempo ao fim do jogo situação difícil na tabela do torneio e a escora de cabeça o jogador da equipe do 21 sai para a lateral é lateral lateral direita a bola sai para a lateral do campo de defesa da equipe do 21 21 agora para tentar sair para tentar